Pega os miau, que quer pular meu muro bagunçal, meu quintal Aqui tem cão de raça, não mata o gato com pau Não chega miando que aqui tem, cachorro tá treinado e sabe que você vem Pega os miau, tremei meu cão de raça Ele tá no gás, tá pronto pra ir pra casa Pega os miau, esse cão é cria minha Derruba do teia do gato que faz casinha Pega os miau, tremei meu cão de raça